Música Mais de mil educadores e educadoras do país estiveram na Marcha das Margaridas realizada em Brasília nesta quarta-feira. A CNTE esteve presente no bloco Margaridas da Educação, pedindo o cumprimento da lei do piso, a valorização da carreira e a aprovação do Plano Nacional de Educação. Professores do Estado da Bahia contaram como foi participar pela primeira vez da marcha. É a primeira marcha das Margaridas que eu participo, mas entrei nessa marcha com muita emoção, com lágrimas, derramando lágrimas pela emoção, porque eu acho que o movimento igual a esse, só nas diretas já. Nós estamos aqui em Brasília para que as nossas vozes cheguem ao ouvido da nossa presidenta do Brasil, Dilma, e que tenha eco, que tenha resposta para que as mulheres no Brasil tenham mais dignidade. Para Antônia Barros, professora do Estado de Tocantins, a marcha poderia ser realizada com mais frequência. Isso poderia acontecer pelo menos de dois em dois anos, que é de quatro em quatro anos. Já a trabalhadora rural Ana Maria fala que a marcha deste ano ganhou mais destaque. Olha, esse ano para mim é o ano que está sendo mais destacado, até porque é a primeira vez que a gente tem uma presidente, mulher, e que recebeu a gente muito bem. A Marcha das Margaridas é uma homenagem ao legado de Margarida Maria Alves, trabalhadora rural que foi assassinada em 1983 em prol da luta de igualdade e justiça para a mulher do campo. Alberto Brocchi, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, a CONTAG, e organizador da marcha, fala sobre expectativas para este ano. A quarta edição da marcha das Margaridas superou todas as expectativas. Nós estamos muito alegres, muito felizes, porque nos traz uma grande esperança que, consequência desta marcha, nós poderemos ter políticas que chegam a este conjunto de mulheres que vivem no campo brasileiro. Além dos 150 pontos de uma pauta entregue ao Palácio do Planalto, tem essa grande possibilidade de que o Congresso Nacional se sensibilize, vote projeto importante, que a sociedade como um todo venha valorizar mais. Dos mais de 50 mil participantes na marcha em prol da mulher, a presença masculina também era visível, como o senhor Romão Valadares, filiado ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que destaca a figura do homem no evento. A participação dos homens numa marcha como essa é de suma importância, até porque a questão da desigualdade é a falta de compreensão da parte do próprio companheiro, que às vezes não entende as lutas das mulheres, né? E essa participação faz com que você entenda e dê força também. O encerramento da marcha aconteceu nas cidades das Margaridas, no pavilhão de exposições de Brasília, no período da tarde, contando com a presença da presidenta Dilma Rousseff.